Vai se apresentar nessa quinta-feira, às 10 da noite, em Governador Vladares, o cantor e compositor, esse é fera, ele é fera, Luciano Chaves. Ele é da Bahia, ele tem o boleto, é da Bahia, e a paixão pela música começou na infância, né? Quando improvisava batidas em latas. Já fez, ô Lamonier? Faz batida aí, na bancada. Não, 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 você sabe fazer percussão direitinho, você sabe. É, o Ronerson, esse Ronerson Piero, nosso repórter, você aqui já bateu em lata? Tá bem? Ô Ronerson, você que vai apresentar, você tá ao vivo com ele aí, Ronerson? Transmita meu beijo a esse moço de sucesso, ele quem tá com ele, eu já vi que é o Cleitinho. Vai, Ronerson! Oi, Nico, uma ótima tarde pra você, mais uma vez, e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral, é isso mesmo. Eu nunca bati em lata, não, só pra deixar claro aqui, mas quem nunca, né? A gente tá aqui hoje com o Luciano Chaves e o cantor... Cleiton. Cleiton, me esqueci do nome dele. E hoje o Luciano, ele vai se apresentar em uma casa de shows aqui na cidade, mas antes nós vamos ouvir um pouquinho do cardápio, do repertório pra essa noite. Vamos lá, galera? Fala, minha galera, vamos embora, música do Carnaval 2024. Vamos embora, macetando. São todas poderosas, viciadas em problemas, tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira, todas carinhas de baby, mas gostam da bagaceira, com drink de guarda-chuvinha, mas não se enganem, não. Elas são todas delicadas, mas adoram... Ô, bebê, é a beveta que tá no comando, macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, 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 macetando. De ladinho, pedi pra parar, pom, pom. Que felicidade estar aqui com vocês, rapaziada. Querido Ron, um beijo, um beijo. É isso mesmo, o Nico mandou um beijo, um abraço pra vocês também, viu, gente, desde já. Cadê ele, cadê ele? Muito obrigado. Ô, Nico, ele que é natural de Brumado, na Bahia, mas também teve a sua carreira, decolou a sua carreira aqui em Governador Valadales, ele compõe, cantor, compositor, né, e compõe pra grandes artistas renomados, como Ivete Sangalo, o Léo Santana e também Pissirico. Como eu disse anteriormente, ele irá realizar um show nesta noite aqui, de quinta-feira, em Valadales. Lúcia, agora sim, boa tarde, obrigado pela presença de vocês aqui. Fala pra gente, o que é que esse show, esse projeto, conta mais pra quem tá em casa acompanhando o BG. Boa tarde pra minha galera de casa, boa tarde pra você, Ronanson, obrigado pelo convite. Nico, grande abraço. Esse show que eu faço aqui, ele reúne, que eu sempre faço aqui em Governador Valadales, ele reúne várias coisas, grandes canções que eu cantava aqui no passado, músicas que eu componha no passado e cantava muito aqui, que aí, depois de muito tempo, estourava na Bahia e na voz de artistas como Tony Salles, do Parangolé, como o Léo Santana. E aí eu reúno os meus grandes sucessos com músicas antigas, que eu tocava aqui nos meus ensaios, ali na JK. A galera toda já me conhece, que eu já tô mais manjado do que é tudo. Atenção, cobradores, cheguei. E aí a gente reúne esse repertório, faz um repertório bem gostoso, meu repertório é bem baseado na galera mesmo. Eu ouço muito o que a galera que curtiu o meu som pede, porque quem monta meu repertório, basicamente, são os valadarenses. Afinal de contas, eu sou um valadarenses de coração. Foi aqui que o meu projeto começou, foi aqui que eu tive as minhas primeiras canções sendo gravadas lá na Bahia, ainda morando aqui em Valadales. Aí depois eu tive que me mudar para a Bahia, devido à demanda lá e os trabalhos também. Então esse show, ele reúne, é um misto, é um show muito emocionante, porque a gente fala sobre a atualidade, que são minhas músicas atuais que estão tocando, e também sobre as antigas que a gente fazia aqui no passado. Então é muito legal, vai ser importante vocês comparecerem. Vai ser maravilhoso hoje na JK, você já sabe onde é. Tamo junto. Vamos lá, vou pedir para eles agora tocarem um trechinho de uma música dele. Vamos lá, Luciano. Isso, vou cantar mais uma música minha que foi um grande sucesso, na voz de Léo Santana. Enche o copo dela, deixa ela embebedar, terminou com o crush, meteu logo um bloqueio, hoje a noite é dela, hoje ela tá sem freio, bem blogueirinha, solteira e danadinha, hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje a noite na JK, hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela, hoje ela faz... Hoje ela perde a linha, pedi para o... É isso. É isso mesmo. Então só lembrando, o show vai ser nesta noite, em uma casa de shows aqui na JK. Nico, outras informações podem ser encontradas pelo Instagram do Luciano, que é o arroba Luciano Chaves Real ou arroba Baladinha LC. A gente vai encerrar com uma música, mas antes eu volto aí com você, Nico. Vamos encerrar com o Macetando, que é uma música que tá concorrendo como o hit do ano, no prêmio, muito show e a gente tá muito feliz de estar participando disso, Valadares vocês são responsáveis, Valadares de toda região aqui, vocês são responsáveis por isso, vamos embora. Ô, bebê, é Luciano que tá no comando, Macetando, 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 Bora, Nico, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, Macetando, 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 Macetando... Chama ele pra vir aqui, pra conhecer o estúdio novo, ele e o Cleitinho, figura carimbada aqui no BG. Tchau, tchau, tchau.